O Jarman é o cara que tem a maior quantidade de cura single target aqui em Sanxia Awakening. Como assim, né? Sim, ele é o único personagem que consegue curar o Life, o personagem que você desejar do seu time. E pensando nessa estratégia, eu pensei em dois personagens que o Jarman combina muito bem pra você brincar com esse curandeiro. Sejam todos bem-vindos a mais um canal de Sanxia Awakening. Vamos falar aí como que você pode utilizar o Corvo no meta atual. Atualmente, eu o considero apenas como parceiro, tá? É porque dá pra substituir ele por qualquer cura S, SS, EX, vai ser melhor do que ele. Porém, ele é o único que será capaz de curar dois personagens que nenhum outro consegue curar. Nós estamos falando de Shiryu Divino, um cara que a Saori vai curando, vai curando e não consegue deixar ele full Life. E o Hypnos dá a mesma vibe também. Então, se colocar lá, por exemplo, o Jarman junto com o Shiryu Divino, quando ele sacrificar os 90% da vida dele, o Shiryu ainda coloca um shieldzinho no Jarman pra ele contra-atacar toda vez que alguém acertar o Jarman. E aí você vai curar full Life, o Shiryu Divino. Isso aí é muito bom. Lembrando que quando eu falo full Life, é essa skill aqui pra quem não conhece o Jarman, tá? Mas pra quem não conhece as habilidades do Jarman, estratégia, vou deixar nos caras também. A review dele bem das antigas, do como ele funciona. E o outro personagem, né? A gente tá falando de PV, nós estamos falando da Rainha Persephone. Então, cara, a Rainha Persephone também, ninguém consegue curar ela por causa do seu PV quase infinito. E principalmente quando você tá lá na rodada 4, 5, ela vai com o PV muito alto. E o Jarman vai ser capaz de curar ela. E dependendo do time, do inimigo, cara, deixar ela finalizar todo mundo, né? Então, por isso que o Jarman hoje, ele é viável pra jogar. Obviamente, ele não vai ser meta, ele vai dar pra brincar. Mas é divertido, é divertido. E por isso, eu vou apresentar pra vocês agora uma gameplay do Jarman de corte da live. Lá no nosso novo canal, nem lives. E se você quiser ver a live completa também, vou deixar no comentário fixado, beleza? Pra vocês darem uma colada lá no vídeo. Eu fiz mais de umas gameplays com ele. Nem todas foram sucesso. Eu só acho que eu tive duas vitórias e três derrotas com ele, ou dois, dois. Não lembro ao certo agora, mas vou mostrar uma que ele deu uma mitada, que foi, inclusive, a luta de estreia do Jarman. Vou mostrar minha build aqui, pra vocês darem uma colada antes, né? Que eu já ia me esquecer. Tá bom, soldados, que eu acho mais interessante. E speed pra sincronizar com quem que você deseja sincronizar, né? No caso, eu quis deixar Jarman, Shiryu e Persephone na build. Deixa eu mostrar a build aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, cadê a build? Essa aqui é a build. Eu quis deixar ali na frente do Shiryu divino, pra que a Persephone ficasse depois, beleza? Então é isso. Ele fica curando sempre o Shiryu. Se o Shiryu tiver com muito PV, cura aí a nossa Persephone. E o Alône aqui, ele é opcional. Ele é o que mais colocou na live, beleza? Então é isso. Agora sim, eu vou deixar o corte da live com vocês. Então se vocês quiserem ver a live completa, comentário fixado. Inclusive, se quiser ajudar o canal, lá a gente tá com a meta de bater 1K. Então, se você quiser dar essa ajuda, 5 segundinhos, clicou lá no comentário fixado, abriu a página, se inscreveu e acabou. Você já deu uma moralzinha pra mim, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. O live, galera. Valeu. E fui. Deixa eu ver aqui quem que eu vou banir. Eu não tô afim de enfrentar a Artemis, velho. Então, se o cara apareceu com a Artemis, aí eu já cancelo ela. Caramba, hein? Animal Bafka e tal. Poxa, meu é um Bafka, né, cara? Pensa quem que poderia pegar aqui. Não, o time Fukura também não, né? Deixa eu pensar. Choco, camus. Morrada. Seria legal um milo aqui? Seria, mas não vai rolar, não. Acho que vai rolar um cano. Deixa eu ver se dá pra rolar um cano. Na verdade, eu preciso de um cano aqui. Pra gerar minhas energias. Vou ter cinco de energia. Três aqui, dois aqui, né? Não? Eu tava, já ia fazer um time que o Shiro Divino nem ativasse o... as suas paradas, né? Que bom, né? O cara baniu ali, ó. Eu teria que esquivar a Saori, né? Ou foi o Abafka que eu tinha nesse time. Acho que era... Acho que era o Abafka, hein? Eu ia sem Fada do Panther. Ah, beleza. Joguei primeiro. Vamos esconder o Shiryu. Porque é de suma importância tirar ativo o escudo, né? A gente já flopa aqui o Orfeu. Ele já até desistiu do Orfeu, beleza. Ah, vamos no Alone aqui, ó. Eles meio que eu quero o Alone. Quero é ver a cara da pessoa vendo eu jogando com o Mito. Já, Menki, véi. Ó, já vamos atacar aqui o... O que poderia atacar, véi? Vamos atacar o Tanatos. Agora já tô com a minha build final da Persephone, né? 5-3-3-4. Essa aí é a build da Rainha. Agora vamos ver se ele vai lembrar de esconder o Shiryu dele ou não. Ah, o problema é que o meu... O Hypnus ali ficou bem vulnerável, hein? Velho, ele não tem energia... Não, ele tem a do Doku, né? Não, ele já... É, ele tem a do Doku. Ele não gastou com o Orfeu. 1-5-4-5-1. Um dia, meu Anony chega desse nível, véi. Um dia. Não, mas ele não consegue por causa da Persephone, né, véi? A Persephone aqui tem... Aqui pra tancar. Ela vai tomar dano pra caramba. Ela vai tomar dano pra caramba. Aí eu coloquei no Alony, porque aí vai ficar estourando o olho no Shiryu direto, véi. Deixa eu ver aqui. Eu não vou gastar energia com ninguém. Vamos ver se eu consigo eliminar já o Orfeu aqui. Beleza, e vamos no Shiryu. O Prekonto tá sussa, o Prekonto tá sussa. Deixa eu ver aqui. Ele cura 25% da vida dele, recupera equivalente a 280%, né? Ele nem recupera full life aqui. 25% da vida máxima dele. Então eu vou começar a distribuir vida aqui, ó. Vou colocar aqui que aí ele vai se curando ainda mais. Vou colocar aqui no Thanatos. A nossa Persephone joga passivamente, então de boa. E enquanto isso, a gente tá tancando também, né? A semente ali no... No nosso Thanatão. Agora... Hum... Sei não, hein? Esse Hypnos ali, sei não, hein? Acho que ela não tancou a Shield, hein? Ah, beleza. Aumentou o Speck aí, né? Nossa aí. Vamos ver se a gente consegue eliminar o... Amigo aqui, o Poseidon. Ah, o Poseidon virou nendo. Beleza. Agora a gente vai fazer o ataque cabuloso aqui, né? Do... Ai, tancou, velho. Tancou não. Olha só, ele já coloca o... Recupera a vida todinha do Shiryu e já coloca a Shield nele. Combinações fantásticas. E aí, Carlos? Seja bem-vindo, Carlos. Como é que você tá? E dá pra fazer esse loop, né? Pô, mas eliminou, velho. Tá difícil, hein? Tem que dar um jeito naquele Shiryu, velho. Vamos ver se o Shiryu vai se curar todinha agora. Ó, escondeu ali, baroto. Curou. A gente vai então no... No Kanon aqui. Ó, no Doku. Arregaça, devolve aí, ó. Devolve dano. Curou-Tul de novo. A PSF já virou câncer no jogo? Tá de boa. Não como... Não como ela tá porque parei com... CDZ. Cara, ela tá mais ou menos... Ela não tá câncer, não, pra falar a verdade. Ela tá custando aparecer, inclusive, pro meu gosto, viu? Achava que ela ia aparecer mais. Ela tá aparecendo até pouco demais. E você tá jogando alguma coisa agora, ô... Carlos? Então, vamos lá, de novo aqui. É, sai da unha. Eu tinha que dar um jeito de eliminar aquele Shiryu ali, mas... Ó, vamos gastar todos os nossos últimos recursos aqui, né? Ah, sério que o cara vai jogar primeiro? Pô, ele não gastou a minha vida, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai tentar eliminar agora ele. E eu ainda tenho um revive. Será que vai dar certo? Eu acho que eu tenho um revive ainda, não tenho certeza. Ele ganha uma nova rodada com isso? Ganha não, né? Agora você tem que eliminar ele em... 4 ataques pra ativar a árvore, né? Ah, não, ele tá de fússia, cara? Que loucura. Mitou, véi. Cara, mitou, véi. O Jami, Jami, na sua estreia, foi incrível, véi. Incrível. Fala sério. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho